Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero fazer um vídeo pra gente dar mais risado, hoje vai ser um pouco mais light a parada, né? Essas notícias aqui foram indicadas pelo Matsuki e pelo Ghost Punk lá no nosso Discord, tá? Então vamos olhar aqui algumas coisas interessantes que estão acontecendo, tem algumas notícias de verdade, mas tem alguns memes aqui e não são os do Tachade, tá? São outras coisas aqui pra gente dar uma olhada, tá? Mas antes de olhar isso aí, fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo extrema esquerda na França defende imposto de renda de 90% olha que loucura, galera, é uma parada tão absurda esse tipo de coisa, cara tu tem noção que se passa um bagulho desse? Passou um bagulho desse, ó quem ganha acima de 5 mil, 90% fica pro Estado o que que acontece? o que que acontece com o cara que ganha X, ganha mais do que aquilo ele vai largar 90% pro Estado ou ele vai vazar do país? diz pra mim, diz pra mim a Europa é um dos países que mais está perdendo milionários no mundo a Europa inteira, é um dos locais que mais está perdendo milionários no mundo o que que vocês acham que vai acontecer quando aparecer isso aqui? cara, isso aqui não vai ser aprovado isso aqui não vai ser aprovado, nem a pau, tá? eu preciso fazer um anúncio pra vocês também não se esqueçam de se inscrever também no meu canal chamado Papo Libertário, tá? esse canal aqui onde todo o conteúdo de política, narcocapitalismo, economia vai ser postado, tá? porque aqui o canal do Papa Hardware vai voltar a ser um canal somente de hardware computadores, teste de computadores se você gosta de teste de computadores se inscreve nos dois, tá? depois quando aqui virar só computador e tu quiser só acompanhar o papo de política ou um papo libertário aí você só fica lá e deixa aqui somente pra quem quer ver aí assuntos que tem a ver com informática, tá? e aí nós temos aqui uma das coisas mais engraçadas de todas, né? o Estadão botou mais um conto chinês a prometida fábrica da Shen no Nordeste não sai do papel um malogro que apenas confirma que o alto custo de investimento no Brasil não interessa a China cara, a China é foda, eu vou te dar bem a real, né? quem achou isso na época, assim que aconteceu o anúncio de que a Shen ia trazer 100 mil empregos pro Brasil eu fui uma das primeiras pessoas eu fui uma das primeiras pessoas a falar irmão esquece isso aí, não vai acontecer não vai acontecer o que nós temos que entender é o seguinte os funcionários da Shen isso é uma coisa que precisa ficar claro pra vocês essa parada de escravos chineses que ganham um pouquinho existe pessoas praticamente em regime de escravidão na China? existe mas se a gente pegar o custo de um funcionário, o salário de um funcionário da indústria brasileira e o salário de um cara da indústria chinesa, o chinês ganha levemente acima do brasileiro só que lá na China não tem CLT, não tem direitos trabalhistas, não tem INSS, não tem FGTS não tem nada dessas frescuras aí então o que acontece? Lá o trabalhador ganha um pouco mais um escravo chinês ganha um pouco mais na média do que a indústria brasileira então era óbvio que essa galera não ia trazer 100 mil empregos pro Brasil e o que mais me machuca nessa história, eu não tô nem aí pra Shen mas foi que eles taxaram a Shen, a Shopee e o AliExpress com a desculpa que ia trazer 100 mil pessoas pra trabalhar ia criar 100 mil empregos no Brasil e aí eles criaram o truco master, a carta do Chuck Norris porque se você criticar a vinda da Shen pro Brasil você está criticando os 100 mil empregos que eles vão criar então quem é que vai criticar uma possibilidade de ser criado 100 mil empregos no Brasil? quem criticou foi taxado de fascista, de não sei o que lá, de toda aquela parafernária que vocês conhecem mas nós aqui, que não somos filhos de dois primos sabíamos que isso ia acontecer desde o começo e tem vídeo lá atrás falando exatamente isso tinha vídeo meu rindo já disso lá de trás e aí nós temos aqui urgente, a Shen se reuniu com o Haddad e decidiu produzir no Brasil gerando mais de 100 mil empregos cadê os bolsominions e os liberais fanfarrões que estavam atacando o governo Lula na semana passada? darão parabéns ao governo? cadê a fabriquinha que ia gerar 100 mil empregos? a Vinícius Bitiol, que marcou o cara lá, cadê? não vai mais vir e a picanha, também não mas o Eric lhe dá conta e agora vamos ver alguns memes aqui para dar uma contrabalanceada mapa do destino dos impostos no Brasil então a gente tem saúde, educação, segurança e infraestrutura corrupção, privilégios, monomias e funcionalismo público cara, isso aqui é perfeito porque, não sei se vocês viram esse ano vai bater mais de 3 trilhões de arrecadação do governo e menos de 1 trilhão já paga saúde, educação, segurança e infraestrutura do Brasil inteiro então tipo assim, os outros dois é pra onde? não, vai pro México, vai pra qualquer outro lugar, aqui no Brasil não então tipo assim, menos de um terço de tudo que é arrecadado já banca tudo isso aqui e o resto vai tudo pra essa galera é exatamente isso, cara é perfeito, lindo e maravilhoso melhor meme sobre o atentado o inimigo do Trump, uma bala o inimigo do Biden stairs stairs, escadas isso aqui me lembra do Clap Trap vocês jogaram Borderlands tem um robozinho no Borderlands que ele tem uma rodinha, ele não tem perninhas ele só tem uma única rodinha, uma monoroda e ele fala, não, vamos lá a gente tá indo pra campanha final lá lutar contra o último boss e ele, vamos lá, eu quero chegar eu quero dar soco nele ele tem bracinhos, né o Clap Trap, ele tem bracinho eu vou lá, eu chego a dar umas porradas nele não sei o que aí abre a porta, vai pro último chefe tem escadas, e ele stairs? não! e mais ou menos o pensamento do Biden, né o Biden é o novo Clap Trap e aqui nós temos o proteger a indústria nacional, né dentro do cavalo de Troia aqui tudo made in China o véi da van, Magazine Luiza ali, ó, a indústria nacional vamos proteger a indústria nacional eu já falei pra vocês não existe indústria nacional tem meia dúzia de empresa que faz alguma merda no Brasil aí o resto, tudo importa da China troca a etiqueta e vende pra vocês com 300% de markup pagando propina pra lobista de Brasília Propaganda do PT esse aqui é um meme muito bom esse meme aqui é bom Propaganda do PT o cara tá brincando e a grancinha ali tá tudo lindo tudo maravilhoso, né os indianomami os indianomami tão rampando o chevette com o Hilux tá ligado? pô, tá tudo certo, né e aqui tá o governo de verdade a criancinha é o Chucky o cara tá ali as crianças tudo pegando fogo tudo explodindo mas na propaganda tá como? a indústria tá crescendo a indústria tá crescendo os yanomami tão revivendo tá tudo certo tá tudo lindo tá tudo maravilhoso e por hoje é só eu não quero deixar vocês nem muito felizes nem muito tristes no dia de hoje deixa o like deixa o comentário não esquece de se inscrever lá no Papo Libertário um grande abraço e até mais não esquece de se inscrever